Fala meus queridos, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o nome Idali Volto aqui pro canal de novo com o FM 2016, com a tática mais atual aí do Barcelona, certo? Vou mudar um pouquinho aqui o meu nicho de táticas pra FM Onde eu vou colocar cada time com seus atletas, mostrando quais as funções De modo um pouco mais aprofundado da tática, certo? Então, hoje eu começo com o Barcelona, do Luiz Henrique Que ainda é um tic-tac, a mesma coisa ainda da época do Guardiola Porém, o Luiz Henrique trabalhou algumas funções um pouco diferentes Pra dar aquela pitada mais pro jeito dele, do jeito que ele enxerga o futebol Então, ficou o seguinte, certo? Testem aí, a tática tá pra download Se funcionar, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no canal pra receber as novidades E claro, não esqueça, quando se inscrever, se estiver assistindo pelo celular Não esqueça de marcar o sininho pra receber as notificações E pelo computador, vá na engrenagem e habilita a função de receber as notificações, correto? Então, bora pro vídeo Pois bem, o Luiz Henrique trabalha do mesmo estilo que o Pepe Guardiola Porém, com algumas alterações, como eu disse, certo? Na minha visão e pelo que eu consegui observar Tais funções se encaixam no jogo da seguinte forma As instruções de equipe são bem coletivas Por quê? O time joga de forma muito fluida, certo? Se você estiver aplicando agora a tática na sua equipe Que não seja o Barcelona e tudo mais Deixem como fluido, tá? Ou flexível Ritmo mais baixo pra manter o controle do jogo O cobrimento do time com pontas, né? Você vai usar toda a extensão, toda a largura do campo, certo? A defesa, linha defensiva ligeiramente mais alta, né? Pra adiantar um pouco mais a marcação E usa a armadilha de impedimentos Com isso vai manter aquela linha defensiva certinha ali, né? E também vai aproveitar o erro dos atacantes das outras equipes Pra assinalarem aí o impedimento, certo? Pressão Mais Não muito mais Somente mais Pra evitar também que o time fique rodando muito Evitar a reposição curta do goleiro E usar marcação apertada Correto? Desarme Não precisa marcar nada Na construção de jogo, passe Apenas jogar a partir da defesa, correto? Passar a frente pra criar mais chances de gol A direção dos passes São passes mais curtos Pra manter o controle da bola O controle do jogo, certo? Também marque manter a posse de bola Isso vai ser muito importante pra sua equipe A liberdade criativa Ser mais expressivo, né? Ser mais individual Porque o Barcelona tem essa qualidade com Suárez, Messi, Neymar, Iniesta Actícius, laterais também Então é um time bastante É um time que tem muita técnica Tanto coletivamente quanto de forma individual Então você consegue usar essas duas formas Dentro da sua tática Pro ataque, procurar sobre posições E levar a bola até a área Vai criar jogadas de ataque com mais cautela Esperando o momento certo Cruzamentos baixos Porque o Suárez é um atacante rápido O Neymar também O Messi também O Iniesta que chega Vindo de trás também é Então Bolas baixas Deixam a defesa adversária Um pouco mais atordoada Logo você vai conseguir Surpreender E dar logo um chute de primeira Tentar alguma coisa de diferenciada Pra atordoar ainda mais a equipe adversária Dribble enfrenta a defesa sim Deixa o time bastante perigoso Ofensivo Pra tentar criar sempre mais e mais chances de gol E a liberdade de movimentos Mover-se das posições Correto? Agora As instruções Por jogador Tem algumas modificações Que eu vou explicar detalhadamente Quais seriam? O goleiro é um goleiro simples Que defende Ele distribui a bola Para os laterais Certo? Para deixar o jogo mais fluido logo Não ficar enrolando muito Então bota lá para os laterais Que correm bastante Que são muito ofensivos E dá certo A dupla de zaga Ambos são defensores com bola Por quê? Porque eles tem qualidade de domínio Eles tem técnica Eles tem passe Eles tem visão de jogo Isso é importante para o cara Que defende bem E sabe controlar a bola Que no caso Por isso que se chama Defensor com bola Ambos são assim E eu marquei pressionar menos Para evitar serem surpreendidos Não ficar Dando aquela marcação Muito em cima E acabar sendo surpreendido Os laterais São ambos Alas completas Que atacam Eles chegam na frente Eles atacam O Zé Henrique gosta disso Ele bota os laterais Para cima No caso Era o que o Daniel fazia Jordi Alba faz Também pela lateral Esquerda Correto? Não tem nada marcado Além das pré-definições Para a função O volante O Sérgio Busquets É um armador recuado Que defende Também não tem nada marcado Nas instruções Além das pré-definidas Os dois meias de criação São Ivan Rakitic Que é um armador recuado Que apoia Eu assinalei aqui Mais passos de risco Porque ele tem um bom toque De bola Do outro lado Nós temos o Andres Iniesta Que é o grande criador do time Ele é um armador avançado Que ataca E também não marquei nada Além das pré-definições Agora que vem a trinca De atacantes Neymar Messi Soares O ataque MSN Pois bem O Messi e o Neymar São ambos Segundos atacantes Que atacam E eu marquei Mover-se das posições Eles vão se posicionar Buscando ficar fora De impedimento E aproveitando Os espaços Que aparecem O Luizito Soares É um falso nove Porque ele continua Sendo um centroavante Porém ele tem a liberdade Para voltar Até o meio campo Para ajudar Na marcação E na criação De jogadas Quando ele volta Para o meio campo Logo Algum zagueiro Alguém volta junto com ele Fica muito próximo dele E é aí Que abre o espaço Para os segundos atacantes Tanto o Messi Ou o Neymar Invadirem a área Soares pega a bola E passa para eles Ou algum meio de criação Faz esse trabalho Certo? Bolas paradas Estão configuradas Mas quem quiser mudar É só alterar lá Não vai fazer tanta De diferença assim E quem tiver alguma dúvida Eu também tenho um vídeo Aqui no canal Certo? Sobre as instruções De bola parada Quem quiser conferir Eu vou deixar aqui Passando na tela Um trecho Só clicar Que vai ser redirecionado Para o vídeo Quem tiver vendo Pelo celular É só ver na descrição Do vídeo Que vai estar lá O link Para vocês assistirem Ok? Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem rápido Tentei explicar O máximo possível Ali de uma maneira Bem rápida Para não ficar um vídeo Tão longo Certo? Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu vou estar respondendo A todos vocês Correto? Gostou do vídeo? Dê um like Se inscreva no canal Que vem muita coisa Ainda pela frente Falou? Um forte abraço Mais uma vez Fiquem na paz E até o próximo vídeo Fui!